A Prefeitura de Estância Turística de Ribeirão Pires, no estado de São Paulo, anuncia a abertura de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas via site do Instituto Indec, a partir do dia 1º de março de 2023 a 5 de abril de 2023. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.